Escolha o voto aqui, ninguém patrocina não é? E pessoal, vou servir eles como eles merecem Vou servir eles como eles merecem O que que tu quer, Enzo? Quer pizza Tá com fome? Sim Aqui é a pizza Esse aí é próprio, Tiagão Qual que tu quer, Enzo? Esse aqui ou esse aqui? Esse daqui Bota no prado Enzo Esse é o Enzo, pode botar Isso aí te vira, malandro Te vira, mocinha Esse é meu Beleza, pessoal Não gosta de pizza O dele é a carne, agora ele vai tentar nas panelas O sucão eu aceito O bito é do suco e nós temos da coca Eu não gosto desse queijo Coisado Esse queijo coisado Esse queijo branco Nem sei como é o nosso queijo Como é que é o nosso queijo? O Enzo gosta, né Enzo? Sim O Enzo tá comendo O Enzo tá com fome, amor? Sim Sim, sim Então é isso aí, pessoal Um bom almoço a todos vocês E fiquem com Deus E fiquem com Deus Domingo é hoje Domingo de Santa Ceia Teve uma Santa Ceia Ocuou a igreja lotada Lindo, lindo Culto abençoado Maravilhoso Né, Diagão? Então é isso aí, pessoal Tchauzinho Fiquem com Deus Curte, comenta, compartilha E se inscreve E fiquem com essa delícia Ó, ele diz que ele não come, né? Ó Eu tirei o queijo E ó Só isso aqui, ó Ele não come, ó Quando eu desligar o telefone A câmera Será que ele não vai comer? Com certeza não Com certeza não, ó É isso aí Tchauzinho, pessoal Fiquem com Deus Fiquem com Deus